A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, veio ao Espírito Santo com a intenção de dar o pontapé inicial nas eleições municipais deste ano no Estado. A ministra destacou que esta será a primeira vez que os chamados fichas sujas não poderão concorrer nas eleições. Que sejam eleições em que prevaleça a lisura, a moralidade e a vontade do eleitor realmente se transforme na direção das cidades a partir das eleições. A ministra Carmen Lúcia foi recebida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais e chefes de cartórios do Estado. A visita da ministra teve principalmente a finalidade de estar próxima dos juízes eleitorais do Estado do Espírito Santo, da Corte Eleitoral do Espírito Santo, dirimir dúvidas, explanar a respeito da legislação que está em vigor e principalmente tranquilizar a todos nós com referência à disponibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, quer no que se refere ao Tribunal Local e também no que se refere aos juízes eleitorais.